e vocês pediram com vocês pediram para fazer o verniz ecológico então nós vamos abrir uma benjoí para fazer um verniz ecológico da resina da benjoí vai ficar show de bola só é o seguinte vai mexer com própolis atrativo usa uma camisa preta vai dar menos problemas em casa tá ainda mais hoje que nós vamos fazer um verniz ecológico pode ser que espirre na roupa e coisa e tal nós já pegamos o óleo da patroa pegamos o urucum pegamos aqui o colorau então nesse caso melhor a gente não provocar muita fera né é isso aí galera vamos lá vamos abrir essa caixa da última vez que eu abri ela estava completamente tomada de própolis então vamos tá abrindo já tá saindo um cheiro que ficou muito gostoso aqui de resinas é isso aqui para grudar é uma beleza eu fiz divisão dela recentemente adicionei essa folha de cera mista tá aí nos nossos vídeos aí depois vai lá assistir nós vamos tá pegando aqui todo esse própolis dela olha que beleza para fazer aí um própolis para gente utilizar tá maravilha hein bom é isso o bom da gente fazer a retirada do própolis é que a gente já aproveita e dá uma limpada na caixa também né cuidado na hora de manusear com o formão porque isso daqui causa acidentes olha e olha que tijolo de própolis mais linda e a gente precisa para hoje para fazer o que eu quero aqui a gente precisa de 300 gramas de própolis tá não é muita coisa não nossa senhora tá muito colada vamos ver se com a faca sai melhor eu não gosto de bater na caixa porque pode estragar com os ovos bom então e faz um pouquinho mais de força e aos poucos vai saindo é isso aí aqui já deve ter mais umas cinquenta aqui mais uns cinquenta gramas ó e mais um pouco e já vai dar na tampa também tem um pouco e nós vamos retirar a tampa e para quem não conhece a benjoí é a mais mansa das escapotrigonas tá é muito fácil seu manejo e aqui tem um pedaço bom de própolis aqui ó e tá retirando então hoje nós vamos fazer 300 gramas de própolis um litro de álcool e 300 ml de óleo e o óleo pode ser qualquer um desses olhos aí de cozinha tá bem difícil tirar isso aqui gente é que eu poderia tá batendo né mas tá bom só isso aqui já já é o suficiente olha aí que beleza vamos pesar coloquei ali dentro da sacola aqui ó e agora nós vamos pesar e fizerem a balança 255 gramas aí adicionamos mais cinquenta gramas vamos pesar e aí 315 gramas tá ótimo bora lá olá como que elas estão aqui é uma colônia bem forte de benjoí vamos lá fazer o nosso atrativo bom prosseguindo aqui a manda saia as abelhas já começam a vir aqui a gente vai fazer hoje 300 gramas de própolis de benjoí aqui mas poderia ser já o própolis de melipo né como aqui é uma manda saia podia ser qualquer outro tipo de própolis tá inclusive pode ser feito também com o própolis da apis não tem problema nenhum vamos tá adicionando o própolis fresco tá o própolis bom é o própolis fresco ele tá grudento tá vendo as resinas estão frescas aqui nele o bom do própolis verde também que ele ele encarde a nossa mão suja a nossa roupa olha aí ó já começou a sujar a manda saia ó lá já veio xeretá aqui ó manda saia vamos colocar já furei minha mão na lasca de uma madeira fiz um furinho aqui faz parte né olha lá agora a gente vai precisar diminuir isso para poder entrar aqui olha que resina e isso daqui na madeira viram um verniz muito bom o que que nós vamos fazer agora olha que grudento ai pronto agora a gente vai adicionar um litro de álcool o nosso álcool aqui ele tá meio tingido porque eu armazenei ele num num garrafão sujo de atrativo álcool noventa pessoal você pode comprar aí algumas farmácias tem para vender álcool noventa pronto feito isso esse aqui é o princípio para fazer o atrativo tá então você vai misturar todos os dias você bate por um minuto em 60 dias isso aqui vai estar pronto bom aqui nós temos o atrativo pronto daquela forma lá que nós fizemos tá 300 gramas de própolis e um litro de álcool pronto agora nós vamos fazer o verniz esse material se você quiser algo mais fino aí precisa pegar um pano e coar no pano depois de misturado gente é só você adicionar um pouco que vai usar em um balde um recipiente qualquer eu peguei aqui uma tampa vou mostrar para vocês como que fica o acabamento final dele olha lá que lindo tá feito o seu verniz ecológico vai proteger suas caixas aí por anos e anos você pode usar isso aqui tanto para o lado de fora da caixa como para o lado de dentro ó sua mão também se você não usar luva ela vai ficar toda propolisada mas sai depois nos três banhos sai aí ó só não vai me fazer isso em breve de casamento aniversário você vai arrumar confusão em casa porque não sai muito fácil da mão não mas é isso ó olha aí que legal tá quer escurecer mais coloca mais corante ou você pode colocar aqui o urucum vai escurecendo mais eu vou jogar um urucum aqui para vocês darem uma olhada ó uma temperada nela é isso galera tá feito o nosso verniz ecológico é isso aí sem segredo fácil prático e é um produto que vai durar um bom tempo aí fazer as suas caixas durar bem mais do que o normal tá eu recomendo tá aí verniz ecológico fácil barato você vai gastar com que óleo e álcool porque o propolis você pega do seu meliponário e o verniz feito com o propolis das escapitotrigonas fica muito bom porque é uma é um propolis com muita resina o da mandaçaia dá também fica bom mas tem um pouco de barro na composição dele tá o da escapitotrigona fica melhor ainda para você que quer fazer aí o seu verniz ecológico o jeito é esse aqui pelo menos o meu jeito é esse né é isso espero que tenha gostado deixa o seu like aí semana que vem a gente tem novidades aí para vocês vamos lá